Olá alunos, então resolvendo mais problemas sobre sequências, então vamos lá. Considerando a sequência definida por, então está aqui a nossa sequência, AN igual a 4N mais 5, a letra A pergunta o seguinte, o décimo termo dessa sequência, veja que AN é o termo geral e N são os termos, então aqui vai ficar o A12, certo? O A12, que é o número de termos, igual a 4 vezes 12 mais 5, então 4 vezes 12 isso aqui dá 48, mais 5, 48 mais 5 isso aqui vai me dar 53, pronto. Então o décimo termo dessa sequência, ela vale 53. Agora vamos lá, a posição que ocupa o termo igual a 245, então agora ele quer a posição, ou seja, qual é o valor de N. Então quem é o nosso AN? O AN é o valor definido por aquela posição, então aqui vai ficar 245 igual a 4N mais 5, esse valor está somando, ele vem para cá subtraindo, então fica 245 menos 5 igual a 4N, 245 menos 5, isso aqui dá 240 igual a 4N. Então está multiplicando e divide, então N igual a 240 dividido por 4, então o nosso N é igual a 60, beleza? Então, ou seja, a posição que o número 240 ocupa nessa sequência é a posição de número 60, beleza? Vamos lá para a próxima, questão 2. Escreva os 5 primeiros termos da sequência dada por, então o que é que a gente escreva? Os 5 primeiros termos. Então, por exemplo, o A1, olha lá, o A1 a gente já sabe, o A1 é 16, então como é 5, então eu preciso aqui do A2, né? Então vamos lá, então A2. Só que aqui o valor de N, olha lá, para dar 2 aqui, então o N tem que ser 1, certo? Então aqui vai ficar 1 mais 1, que é para dar o nosso A2, tá bom? Então aqui vai ficar 1 mais 1 é 2, então o nosso A2 é igual, veja que o N, o N aqui, o N vale 1, então aqui fica A1 vezes 1 sobre 4. Só que quem é o nosso A1? O A1 é 16, então isso aqui fica 16 vezes 1 quarto. 16 vezes 1 dá 16, dividido por 4, isso aqui vai me dar 4. Então esse aqui já é o valor de A2. Agora eu preciso do A3, só que o A3, para dar 3 aqui embaixo, o N tem que ser 2, tá bom? Então fica 2 mais 1. O N é 2, tá? Então aqui fica o A3, né? Que é 2 mais 1 dá 3. Então aqui como é AN, só que o N é 2, então aqui fica A2, tá? Então aqui fica A2 vezes 1 quarto. Só que quem é o A2? O A2 é 4. Então esse aqui fica 4 vezes 1 quarto, 4 vezes 1 quarto, dividido por 4, isso aqui vai me dar 1. O próximo termo vai ser o, aqui é o A3, né? Então agora vai ser o nosso A4, só que para dar 4 aqui, o N tem que ser 3. Então aqui 3 mais 1 igual, 3 mais 1 é 4, e aí então vai ficar o AN, só que o AN aqui é 3. Então fica 1 vezes 1 quarto, isso aqui é igual a 1 quarto. Então já tá aqui o nosso 1, 2, 3, 4 termo, né? Tá faltando o quinto termo, então aqui vem ser, aqui é 4, né? 3, 4, então para dar 5 aqui, então o N tem que ser 4. Então 4 mais 1, então isso aqui é o nosso A5 que é igual a AN, só que o nosso AN é 4, então aqui vai ser A4. Então quem é o nosso A4 aqui, ó? Quem é o nosso A4? O A4 é 1 quarto, então 1 quarto, vezes 1 quarto, 1 quarto, isso aqui vai me dar 1 sobre 16. Pronto, aqui está a minha sequência de 4 termos, 5 termos, beleza? Vamos lá, esse problema aqui, a soma dos termos que são números primos da sequência, cujo termo geral é dado por, variando de 1 a 5 é, então ele quer a soma dos termos que são números primos. Então a gente tem que somar apenas o número 5, os números primos, variando de 1 a 5, beleza? Então vamos lá. Então aqui, quem é o nosso, lembra, de 1 a 5, então quem é o nosso A1, né? Então vai ser 3 vezes 1 mais 2, isso aqui vai me dar 5. Quem é o nosso A2? O nosso A2 é 3 vezes 2 mais 2, isso aqui vai me dar 3 vezes 2 dá 6, com mais 2, 8. Quem é o nosso A3? É 3 vezes 3 mais 2, 3 vezes 3 é 9, mais 2, 11. Quem é o nosso A4? É 3 vezes 4 mais 2, 3 vezes 4 dá 12, com mais 2 dá 14. E o nosso A5 vai ser 3 vezes 5 mais 2, 3 vezes 5 dá 15, com 2 dá 17. Só que o problema está pedindo apenas a soma dos números primos. Quem são os números primos aqui? São o 5, o 11 e o 17. Então a gente tem que somar 5 mais 11 mais 17. Somando isso aqui, o resultado vai me dar 33, que é a nossa letra D. Beleza? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.